Presidente, nós vivemos a pandemia da Covid e infelizmente nós estamos agora vivendo a pandemia do câncer. Os hospitais precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda, falamos de Covid, falamos de ações para enfrentar a Covid, mas agora precisamos também falar de ações para enfrentar causas como o câncer de mama, como o câncer de próstata, como outros cânceres, como outros problemas de saúde que também estão matando e tirando a vida de milhares de pessoas. Como homem representante aqui na Câmara, quero pedir também que a gente também possa falar no mês de novembro bastante sobre o câncer de próstata, falar sobre a importância da prevenção, a importância dos cuidados, para que a gente possa enfrentar essas pautas cada vez mais com conscientização aqui no Congresso. Legenda Adriana Zanotto